Hoje eu quis saber como anda você Se continua bem ou tá mais prazer No meio do barco existencial Tudo vai mal, é caos e carnaval Não existe rei nem réu Eu agora aqui e cada um no seu papel Hoje eu entendi o que você quis dizer O tempo que manda eu quero reaprender Nesse mundo imundo eu me consumo Me desespero e perco o rumo É tudo tão terrível e divinal Na contramão fundamental E no meio da rua a sorte vai te reconhecer Você vai ver Você vai ver E no meio da rua a sorte vai te reconhecer Você vai ver 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 E no meio da rua a sorte vai te reconhecer Você vai ver 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 Você vai ver